No começo do ano, entrou um rapaz na empresa onde eu trabalho. Eu me interessei por ele e ele por mim. Vi uma vez ele no almoço e me interessei, mas deixei isso pra lá. Nossos horários na empresa eram diferentes, mas às vezes o almoço acabava e aí a gente se via na troca de horários. Ele era bem quietinho na dele, sempre almoçava sozinho. Só que certa vez eu percebi que ele olhava muito pra mim. Tipo, ele ficava me reparando, sabe? Isso foi durante bastante tempo, quase todos os dias. Eu comecei a comentar com algumas colegas e aí elas começaram a reparar também. Até que uma vez eu resolvi perguntar sobre ele pra uma colega pra poder falar com ele, pra falar com a galera do pessoal do setor dele, pra descobrir alguma coisa, né? E aí eu descobri que ele era casado, então eu deixei ele pra lá. Porém, comentaram com ele que eu tinha perguntado sobre, né? Então ele resolveu me chamar no Instagram e começamos a conversar. Na mesma semana, nos vimos pessoalmente, para ficarmos. Porém, antes disso, eu questionei sobre ele ser casado. De primeira, ele negou, mas logo em seguida falou que era. Então ali a gente acabou discutindo. Eu disse que eu não gostava disso e que não era pra mim, não era pra ser assim e que não ia rolar nada dentro da gente. E aí nisso, fomos cada um pra sua casa brigados. Quando ele chegou na casa dele, parece, pela história, né? Que a mulher dele, na época, sentiu o meu perfume e aí já desconfiou. No dia seguinte, eles brigaram e ele saiu de casa. Ela chegou até me ligar, começou a me ameaçar, começou a me mandar várias mensagens. Mas assim, eu e ele nem tinha ficado, a gente não tinha feito nada. Por que que ela tava me ameaçando? Por que que ela tava brigando comigo? Ela mandou ele embora, tipo, gente, eu não quis ficar com ele, entendeu? Então eu não tinha feito nada de rabo, muito pelo contrário. Quando eu confirmei a história, eu virei minhas costas e fui pra minha casa. Mas aí eu e ele conversando, porque ele tava me contando o que que tava acontecendo, que ele foi pra casa do irmão dele, que ele saiu de casa, que eles brigaram. A gente acabou conversando, nos comunicando. Ele tava solteiro, eu já tava carregando uma fama que não era minha. Já tava sendo acusada de coisas que eu não fiz. Então como ela não teve um pingo de respeito por mim, eu fiquei com ele. Ele já tava na casa do irmão dele e ele tava sempre me provando isso. Ele ficou lá, na verdade, durante três meses morando com o meu irmão. Mas não dava mais pra ficar nessa situação. Então, infelizmente, ele teve que ir morar com os pais dele em Minas Gerais. Treze horas de viagem e a gente ficou muito mal. Ficamos muito abalado. Principalmente ele, por ter que deixar os dois filhos dele, que são uma graça. Inclusive eu sou apaixonada nos filhos dele, na forma no qual ele ama os filhos dele. E detalhe, esses filhos não é dessa ex-namorada. É de um primeiro relacionamento de muitos anos atrás. E durante esse tempo todo que ele tava morando com os irmãos, com o meu irmão, eu e ele tava juntos, ficamos juntos. Por isso eu fiquei tão abalada com toda a situação. Enfim. Antes dele ir, vivemos coisas incríveis. Momentos maravilhosos. Mas assim como tem coisas boas, também tem coisas ruins. Acabei machucando ele com palavras e ele também acabou me machucando. Eu sou um bandista e eu senti que, energeticamente falando, alguma coisa tava errada em mim. Tava tendo uns sonhos estranhos, tava tendo uma sensação estranha no corpo. Então foi quando eu fui tomar um passo e descobri que a ex-mulher dele jogou uma demanda, mas pra me matar. Uma coisa bem forte mesmo. Isso não me afetou, mas creio que afetou a nossa relação. Afetou a gente. Porque a gente começou a brigar muito por causa de nada. A gente brigava muito por pouca coisa. Muito por pouca coisa. E por esses tipos de coisa, foi desgastando a nossa relação. E ainda tinha distância, né? Treze horas de distância. Ele foi pra Minas Gerais em agosto. Recentemente, decidi acabar com o nosso relacionamento por coisa que citei acima. Achei que não existia mais sentimento por ele. Então, achei legal estar prendendo ele a mim, sendo que eu queria sair, curtir, conhecer outras pessoas. Foi quando falamos muitas coisas um pro outro, acabamos nos machucando. Nunca foi a minha intenção. Apenas não queria prender ele a mim. Ele sempre foi uma pessoa bem carinhosa. E eu já uma pessoa meia bruta. Ele ainda veio atrás de mim, sempre demonstrando sentimento. E eu sempre fui muito fria. E na semana que ele corria atrás de mim, eu era fria e distante. Ele acabou se envolvendo com outra. E eu tentei voltar atrás da minha decisão. Claro, a gente dá valor depois que a gente perde, né? Mas já era tarde demais pra isso. Ele preferiu ficar com a outra, tentar comigo novamente. E isso me machuca muito. Tô tentando seguir minha vida e não aumentar a mensagem pra ele. Fiz dele a minha vida, minha rotina, meu dia. E ainda sinto muita falta dele. Mas sei que não éramos pra dar certo. Então, a única coisa que resta é o sentimento e o momento bom que ainda pode estar guardado dentro de mim. E a gente volta mais uma vez na história de você escolher. Porque tudo na vida é uma escolha. Você escolher fazer parte do problema dos outros. Você tá vendo o que a pessoa tá passando. Por que se enfiar? Mais uma síndrome de salvadora. Sabe? Ai, a pessoa acha que com você, que você tem o poder de mudar os outros. Gente, para. É nítido que na hora que ela vai ficar com a pessoa. A pessoa é casada. De repente a pessoa sai, a mulher xinga, a mulher ameaça. Tudo bem que a mulher foi lá e te deu um cargo de algo que você não merecia. Foi lá e te acusou de algo que você não fez. Tudo bem que você foi lá e quis ficar com ele depois da situação. Porque ele tava solteiro. Porque ele não tinha ninguém. Vocês estavam livres. E podiam ficar um com o outro. Mas saber que a pessoa acabou de sair de um relacionamento. Que a pessoa tava resolvida. Que a pessoa foi mandada embora da casa. Que a pessoa tá morando com o irmão. Que a pessoa tem outros filhos com outras pessoas. São várias confusõezinhas, coisinhas. Que ele está vivendo confusão. Então se a pessoa que tá, que você conhece, está vivendo uma confusão. Você se relacionar com ela. O que você tá puxando pra sua vida? Confusão. Você não vai atrair uma coisa diferente. Você se colocou numa situação. Depois você viu que você queria sair dela. E você tentou sair. Aí a pessoa sai por cima sumindo outra pessoa. E você volta atrás. Sabe por quê? As pessoas, a maioria do ser humano, tem uma dificuldade muito grande de lidar com rejeição. Tudo que é rejeição causa conexão. Então, eu quero muito comer isso aqui. Mas, ah, eu não vou comer porque eu não tô com fome. Mas se outra pessoa vier e comer isso aqui porque a pessoa tá morrendo de fome. Você vai, ah, não é meu? Eu vou comer. Você não tá com fome. Por que você não dá pra outra pessoa comer mesmo? Entendeu? Não. É porque eu quero. Agora eu vi que eu quero. Às vezes você não quer nada. Seu problema é você não tá com fome. Você não quer essa comida. Você tá incomodado porque outra pessoa quer mais do que você. Então, o que te incomoda, o que te dói, não é a pessoa preferir ficar com a outra do que ficar com você. O que te dói é saber que outra pessoa está ficando com ele e não é você. Entendeu? Que você teve oportunidade. Aí você descobre que a pessoa faz mandinga. Fica mais fácil jogar culpa no outro, né? Mas não, às vezes nunca foi pra dar certo. Às vezes essa ex mais ajudou você, mais te livrou do que te prejudicou. Entendeu? Você mesmo percebeu aqui na história quando você fala que você tava prendendo ele a você e você não gostava tanto dele assim. Então, toma cuidado, gente. Pra vocês não confundirem as situações. Porque eu usei esse caso aqui, mas existem outros casos também. Muitas das vezes a pessoa termina com você e começa a relacionar com outra exatamente pra afetar. Exatamente pra mostrar pra você te colocar numa situação de um sentimento de rejeição. É só pra mexer com o seu psicológico e com o seu emocional. Mas se você é forte o suficiente, ninguém tem poder de fazer isso com você. Se você trabalha o seu eu interior, se você se ama o suficiente, a pessoa pode casar com a outra que você vai agradecer a Deus pela pessoa ter casado e você tá bem consigo mesma. Entendeu? Então, às vezes falta amor próprio. Entendeu? A pergunta que eu te faço é, você se ama? Porque se você se ama, meu amor, agradeça de você ter tomado a decisão que você tomou. Se tivesse sido diferente, talvez, não seria tão bom. Entendeu? Porque no futuro você vai ter uma resposta melhor. No futuro, coisas boas, grandiosas acontecem. Então, esteja pronta. Sabe? No aqui, no agora, com o que você tem, com o que você é, pra coisas boas vir. Não fica apegada a passado, não. Tá bom? Se você também já se envolveu aí com alguém que era casada, a mulher descobriu, mandou mensagem, te ameaçou, me manda sua história no historiascanaldiadepaula.gmail.com Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, dessa história, curte, dá like aí pra gente, se inscreva e um beijo. Até a próxima história.